Oi gente, é eu aqui de novo, Cláudio Brasil, na oficina de encadenação Midori Rec Brasil Pixel Show. Bom, agora a gente vai entender quais são as ferramentas e os materiais necessários para a gente construir esse caderno que a gente está falando, né? Que é o caderno Midori, né? No estilo Midori, onde a gente vai aprender quais são as ferramentas e os materiais para construir a capa e o miolo, né? O miolo para esse caderno. Então, vamos lá ver quais são essas ferramentas? Bom, gente, o que a gente vai precisar nesse momento, lógico, você vai utilizar o material que você tem aí disponível na tua região, né? Na tua cidade. Mas, basicamente, a gente vai precisar de um material sintético, né? É o que a gente chama de couro sintético, né? Então, esse material é fácil a gente descobrir aonde vende, se não tiver lojas desse tipo de material na tua região, na internet é muito fácil. Você digita ali, é o nome vulgar dele, é couro sintético. Então, é só digitar no Google couro sintético que você vai descobrir um monte de lojas que te entregam na tua região esse tipo de material, tá? Ele tem várias gramaturas, né? Desde o mais rígido até o mais maleável e você vai encontrar isso muito fácil. A gente vai precisar, então, de couro sintético e a gente vai precisar de elástico. Esse aqui é um elástico tipo roliço, né? A medida fácil para vocês identificarem esse tipo de elástico, ele é 2.8, tá? 2.8 você encontra esse elástico, mas aí você pode encontrar desde mais grossinho, mais fino, né? Aí você vai adaptar de acordo com o que tem na tua região. Mas esse aqui é um elástico roliço, é ideal para esse tipo de caderno. Depois disso, a gente vai precisar de miolo para fazer esse caderno, né? Então, a gente vai usar aí, ó, umas 20 folhas de papéis que você tiver disponível. Tanto papel reciclado, papel liso, papel colorido. Nesse caso aqui, eu reservei papéis pontilhados, tá? Esse papel pontilhado você pode imprimir na própria impressora da tua casa. A gente tem aqui também, ó, papéis coloridos. Você pode reservar aí papéis coloridos, papéis reciclados, tá? E aqui eu também tenho papéis branco, tá? Então, a gente vai fazer três cadernos internos com 20 folhas de cada tipo de papel, tá? Aí você vê o que for mais adequado para você. Fora esse miolo que a gente está reservando, a gente ainda vai precisar de algumas folhas. É para dar uma capinha para esse caderno, tá? A gente vai precisar de folhas mais grossinhas, tá? Aí vai muito do teu gosto, pessoal. A ideia é que a gente vai utilizar essas folhas para fazer o miolo. E esse aqui, mais grosso, para fazer a capa de cada caderneta dessa. Então, depois disso a gente vai precisar de linha. Você pode usar a linha que você tiver na sua casa, desde de linhas de costura. Aqui eu vou te... Eu tô... Aqui eu tô utilizando um fio encerado, tá? O fio encerado é legal porque ele consegue deslizar na agulha, né? E na hora que você estiver fazendo a encadernação, ele desliza mais fácil na hora que você for costurar. E também a gente vai precisar de agulha, tá, gente? A agulha aí você pode usar que você estiver disponível e que caiba a linha que você vai utilizar, tá? Aqui no caso eu vou usar uma agulha de número 3. Fora isso, como ferramenta, a gente vai precisar de régua. Então, aqui eu tenho uma régua para cortar o corinho e os papéis também. Eu vou precisar de algum tipo de espátula para fazer os cadernos, tá? Eu vou dobrar os cadernos e eu preciso alinhar esses cadernos. Então, você pode ter uma espátula ou qualquer outro material que vai te ajudar a vincar esses cadernos, tá? Então, a gente precisa de uma espátula. Eu vou precisar de um estilete. O estilete que você tiver na sua casa. A gente vai precisar de um furador para furar as folhas de papéis. Esse furador a gente encontra muito fácil em armarinhos, tá? Em lojas de papelaria. A gente vai precisar de uma tesoura. A que você tiver, pode ser pequena também. E um furador, tá? Esse furador você pode também adaptar para o que você tiver na sua região, tá? Esse aqui é um maior que eu utilizo, mas ele tem de vários tamanhos, tá? Nas papelarias. Porém, se você não tiver esse furador, a gente consegue adaptar ali, né? O que você tiver disponível para fazer o furo na capa. Mas o mais adequado seria um furador. A gente vai te mostrar o principal. Depois você vai adaptando com o que você tem disponível na tua região. E é isso, tá? No próximo passo, a gente vai colocar a mão na massa. Então, acompanha comigo, que a gente está dentro do curso de encadernação Midori, Rec Brasil Pixel Show. No próximo passo, a gente vai fazer o curso de encadernação Midori.